Olá, meus queridos alunos virtuais, tudo bem com vocês, gente? Depois de tantos meses, né, sumida, apareceu a Margarida. Gente, eu queria explicar pra vocês por que desse sumiço, né, de tantos meses, mas eu tive uma filha, né, a Maria Helena, que agora tá com um aninho, um ano e dois meses, pra ser mais exata, e isso é autoexplicativo, né, gente? Bebê pequeno, muda toda a nossa rotina, a gente tem que se adaptar mesmo, e infelizmente não deu tempo mesmo de me dedicar ao canal, é muito complicado encontrar um tempo de silêncio, que eu possa ajustar aqui iluminação, e mesmo assim não fica lá essas coisas, né, como vocês estão vendo, mas a gente faz o possível, mas o que é mais difícil mesmo é poder preparar um roteiro pra poder vir aqui e ligar a câmera, né, porque é toda a preparação anterior que importa, né, pro vídeo ficar bom. É uma das grandes partes, pelo menos. Bom, gente, sem mais enrolação, eu só queria explicar esse sumiço pra vocês, e trazer algumas novidades do edital do Paz, o EMA 2022, antes que as inscrições acabem, gente, eu tava vendo o prazo terminar e eu nunca postava esse vídeo, o prazo já tá quase acabando, as inscrições só vão até dia 4 de março, logo depois do feriado de carnaval, então, tô aproveitando aqui também o feriado pra gravar esse vídeo, e você correr lá no site da UEMA se inscrever. Mas, Renata, o que que é esse Paz, o que que é o EMA, pra que que serve tudo isso? Dando uma recapitulada muito rápida, o Paz é o processo, processo seletivo de acesso à educação superior, eu sempre quero dizer o ensino superior, né, mas é a educação superior, e nada mais é do que um vestibular no estilo tradicional, tá? Em vez de ser pelo Enem, a sua entrada na Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, é dada pelo UREC vestibular. Inclusive, manteve o mesmo nome de quando ainda era um processo seriado, né, que a gente fazia no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, mas isso é coisa de dinossauros aqui do Maranhão. Então, esse processo seletivo, gente, ele dá acesso não só aos cursos de graduação da UEMA, a partir do segundo semestre de 2022, né, vale lembrar, como excepcionalmente também da UEMA-Sul, né, que se vocês entrarem no site direitinho, vocês vão entender quais campos são o EMA, quais são o EMA-Sul, que é do sul do Maranhão, obviamente. E também dá acesso, gente, aos cursos de formação de oficiais da Polícia Militar do Maranhão e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Essa é a maior procura, a maior concorrência do vestibular do Paz, né, vestibular da UEMA. Bom, e esse ano nós temos várias novidades, inclusive, nesse aspecto, tá? Assista até o final do vídeo pra você que tem interesse em concursos militares, saber de novos requisitos aí, novas coisas que foram feitas no edital da UEMA. Eu anotei algumas coisas aqui, gente, me perdoem ficar olhando, né, mas não dá pra lembrar de tudo. Uma das novidades que vocês já devem ter visto no edital, né, é que agora são 60 questões. Antes da pandemia, já eram 60 questões, se eu não me engano, eram 80 ou 60, variava nessa faixa. E na pandemia foram apenas 44 questões, deram uma ajuda aí pros estudantes, mas agora voltaram as 60 questões de todos os componentes curriculares do ensino médio, né? E a prova continua sendo em apenas um dia, né, porque tradicionalmente era em dois dias, um domingo e uma segunda. Mas este ano será em 22 de maio. Anote aí a data. 22 de maio de 2022. Essa data vai dar sorte, hein? É a data do vestibular da UEMA. As inscrições são até 4 de março, como eu já disse, já estão abertas desde 7 de fevereiro. Talvez sejam prorrogadas, né, mas não vamos contar com a sorte. E são exclusivamente pelo site da UEMA, que é o UEMA.br, mais fácil e impossível, né? Você clica lá em Paz 2022 e vai acessando, é muito fácil. E essa inscrição tá no valor de R$ 85,00, tá? Já passou um período de pedido de isenção dessa taxa pra pessoas que não podem realmente pagar e agora está nesse valor, né, pra fazer a inscrição. E continua tendo a redação, né, nosso objeto de atenção aqui, que é a redação da UEMA. Essa não teve mudanças, né? E as obras literárias, que normalmente são três, desde a pandemia, que tem sido duas, né? Este ano é Canaã, de Graça Aranha, nosso conterrâneo aqui, né? E A Escrava, de Maria Firmina dos Reis, também maranhense, né? Nós vamos ler aqui no canal essas obras, aplicá-las na redação, né? Tudo que vocês sempre pedem aí nos comentários. E quanto às mudanças para a prova do CFO, houve algumas mudanças de requisitos, né? Eu anotei aqui pra falar pra vocês. São coisas mesmo que estão ultrapassadas, né? Que não faziam sentido serem pedidas como altura mínima, né? Ela era de 1,65 para os homens e 1,60 para as mulheres. Isso foi retirado, né? Do edital. A idade também tinha uma diferença entre civis e militares. Era 30 anos para civis e 35 para militares. Agora só 35. Não importa se são civis ou militares, tem que ter até 35 anos para poder se inscrever. Os sinais adquiridos, né? Aquela questão de brinco, furo na orelha, né? Do brinco, piercing. Havia uma lista bem extensa de coisas que não eram aceitas, né? Mas agora só está, assim, sinais adquiridos que venham causar alguma ofensa à Constituição, né? Então, se a sua tatuagem não é uma suástica, não é uma coisa ofensiva, né? Ela não vai ser motivo para você ser excluído do processo seletivo, né? Que não é motivo para você não poder ser militar. A questão da gravidez também havia um item do edital proibindo mulheres grávidas de participarem do processo seletivo por conta do seu estado não ser compatível, né? Com o próprio processo seletivo, né? Esse ponto é meio polêmico, né? Eu não sei se eu estivesse grávida, se eu me arriscaria a fazer esse processo seletivo. Eu acho que não, mas ficou aberto, então. Se houver alguma candidata grávida que quiser fazer o processo seletivo, porque envolve prova física também, né? Pode vir a fazer. E também a questão da CNH. Na documentação havia uma cópia da CNH A ou B, né? E esse item foi cancelado. Foi revogado, né? Melhor dizendo. Então, são essas, pessoal, as novidades, tá? Para o Paz 2022. Eu não estou conseguindo corrigir redações como eu fazia antigamente, né? Eu corrigia gratuitamente algumas redações que me enviavam por e-mail, mas eu realmente não estou tendo tempo. Além da minha filha, pessoal, eu faço doutorado e trabalho, né? Trabalho no Instituto Federal do Maranhão, Campus Alcântara, tenho uma filha de um ano e pouquinho e eu faço doutorado. Então, eu estou na fase final de escrita da minha tese, que é sobre Gonçalves Dias. Depois eu venho falar mais dela para vocês, se vocês tiverem interesse. E é isso, pessoal. Não tenho tempo nem de respirar. Mas estamos aqui nesse serviço aí à comunidade e espero que vocês se inscrevam. Se tiverem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, deixe seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.